Galera, é o seguinte, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que esse vídeo ele ficou, tipo, muito grande, tipo, ele tá quase 30 minutos. Então, mano, já vamos pedir pra vocês já deixarem aquele like que é muito importante pra você poder continuar, sério, que o episódio ficou muito grande. O Stokes participou, mano, teve muita coisa aleatória no vídeo e ficou muito da hora, fechou? Então assiste o vídeo até o final e aí nós, galera, vamos pro vídeo que tá muito top. Oi, gente, eu sou o Jochim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft atividade. Então, mano, quem já curte essa série e quer que eu faça um especial, um especial, sério, um especial de uma hora da série, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 500 likes, mano, 500 likes, eu vou fazer um especial de uma hora de Minecraft atividade, fechou? Mas tem que bater de 500 likes muito rápido, tipo, em um dia de postada no máximo, fechou e tal. Geral, vai deixando o like nesse vídeo agora, vai chamando seus amigos aí pra dar like também, pra assistir e pra se inscrever aqui no canal. Então faz o seguinte, manda o canal pra um amigo que já vai me ajudar bastante. E, galera, antes de tudo, eu queria lembrar pra vocês que eu faço vídeo todos, faço lives, né, faço lives todos os dias na Steam Crash. Sim, o link tá na descrição e eu vou fazer live dessa série hoje. Sim, dessa série hoje, hoje, é hoje. Hoje lá na Steam Crash, então vai lá, o link da Steam Crash tá na descrição, baixa o aplicativo e me segue lá, fechou? Porque aí você vai receber notificação de quando a live começar. Vou fazer live lá, jogando, construindo o castelo, aqui terminando de construir o castelo. Minerando e conversando com vocês e fazendo lá o que vocês quiserem na série e a gente vai interagindo lá. Então o link da Steam Crash tá lá na descrição, baixa, vai todo mundo, baixa no aplicativo aí, no seu Android ou iOS. É totalmente grátis, fechou? Aí você vai baixar o aplicativo, criar sua conta aí, você cria sua conta, confirma seu e-mail, tudo certinho. E você depois me segue lá que eu vou tá fazendo live da série, fechou? Então não esquece, e também vai seguir as minhas redes sociais, que lá também eu vou avisar quando a live começar. Então segue aí, meu Twitter e Instagram tá tudo na descrição, fechou? Bom, pessoal, no último episódio, pra quem não assistiu, vai lá assistir, galera, que a gente começou esse projetozinho aqui, que é meu casteluzão e tal, olha só. E o comentário, galera, que se eu colocar isso aqui, eu quebrar e segurando shift, ela vai pra minhas costas. Deixa eu ver. Caraca, vai mesmo, olha que da hora. Boa, aí sim, galera, show. Aí já é um espaço a mais no nosso slot aqui e tal. E bom, GG, eu tô com o projeto desse casteluzão aqui. Caraca, tem um bagulho aparecendo. Eu acho que é da bagulho que tá nas minhas costas, é um tanquezão ali, que da hora. E pessoal, olha só como tá a vila, tá muito da hora, tá as construções ali, a casa dos truques, do caso aqui. Aqui é pra ser a do que bom, que só que destruíram, não sei o que aconteceu aqui, acho que ele destruiu. Porque, mano, ele fez uma casa tipo zoeira de diamante aqui, não sei se foi zoeira, não sei se ele quis. Também tem uma estátuazinha aqui com micro-ondas, mano. É um micro-ondas aqui, mano, nossa ideia. Mas beleza, daí, galera, já vamos que vamos. Deixa eu comer esse baconzão aqui, tudo da hora. E lembrando também, gente, que tem uma nova série aí no canal, que é Largados e Pelados. É uma série machinho, mano, muito da hora, muito engraçada, sério. Vai lá assistir, mano, sério. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, que eu recomendo também, fechou? E aí, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Nenhum vídeo. E, galera, o que é que eu vou fazer hoje? Como vocês estão vendo aí no título, eu vou dar um presente pro caso. Mas antes, eu quero dar uma adiantada aqui na minha... No meu castelo, né, galera? O que vai ser esse presente? Tô pensando aí em um presentezinho da hora. Algo que eu tenho muito aqui, que eu comecei, que foi um foco meu. Quem já tá adivinhando aí, ó. Já aqui, ó. Eu paro o vídeo agora, tá? Não assiste o vídeo, senão vai ficar sem graça. Então, eu vou fazer o seguinte. Comenta aí o que vocês acham que eu vou dar pro caso. Comenta agora, mano. Comenta agora o que vocês acham, fechou? E outra coisa, pessoal. Muitos de vocês comentaram pra eu fazer o baú pra duplicar minério. E eu vou fazer esse baú sim, tá, gente? Eu vou começar a... Eu vou ver o que eu necessito também aqui agora. O que eu necessito pra eu fazer esse baú. Deixa eu ver qual é esse baú mesmo. Energia. Energia. Boa. Que é esse baú aqui, ó. Não, é isso. É esse baú aqui. Eu preciso... Nossa, tá. É. Não peguei não, tá, gente? Obsidia. Eu preciso também de... Quatro de... Não, pera. Que? É esse aqui mesmo? Ou é esse aqui? Eu acho que é esse, né? Não, é um baú. Pera. Eu vou ver qual o caso tem. Rapidão. Vou dar aquela... Porque o caso tem. Então, eu vou lá ver qual o caso tem pra poder ver como é. Vocês falaram pra mim fazer ele pra me copiar. Eu sei que o caso tem. Vocês vão falar... Ah, o caso já tem, então não precisa. Caraca! O cara tá brabo aqui. Mas é porque o ano do caso tá fazendo as paradas dele. Olha só. Tá fazendo os itens dele aqui. E eu quero fazer os meus, né, gente? Então, é Energia Condenser. Energia Condenser. É isso mesmo. Eu tenho que fazer esse bagulho aqui. Tá, como é que eu faço isso aqui? Com cavão e diamante. Caraca! Eu preciso de diamante, hein? Caraca, moleque! Tá, tem... Um, dois, três... Quatro diamantes. Cinco. Caraca, isso aqui é com outro. Cada um é com bagulho. Tá. Caraca, como é que faz? Ah, isso é um obsidian. Tá, isso aqui é com redstone. Caraca, isso aqui dá pra fazer muita coisa, hein? Tá, eu acho que vai precisar... Seis diamantes eu preciso. Eu acho que... Ah, eu tenho oito. Então, vai dar pra mim fazer esse baú aqui. Só que no próximo episódio eu faço isso. Porque aí eu quero meus minérios infinitos. Fechou? E eu quero fazer muito minério. E é nóis. Olha só que bonito dia aqui no jogo. Hum, tá bonitão. Deixa eu matar essa borboleta gigante. Mano! Olha meu borboleta me dando olé. Meu amigo. Morreu? Tá, show. Eu preciso também de muita pedra, galera. Sério. Muita pedra mesmo. Essa árvore... Eu não sei nem de quem é isso aqui, mas beleza. Eu tenho que ir atrás de uma dessa depois, né? De uma duplica dessa daí. Eu vou pegar pedra porque eu vou deixar... Caraca. Ah, eu... Será que... Eu vou deixar ali meio que derretendo na nossa... Na nossa... Fornalhazinha. Porque aí eu pego e já... Dar uma adiantada no processo ali. Pra mim poder fazer minha... Meu castelo, né gente? Pra mim dar tipo... Começar a fazer mais... Dar uma adiantada no nosso casteluzão. Deixa eu ver se eu tenho espaço no inventário aqui pra pegar isso aqui. Não tenho não. Caraca, mano. Ah, que boa. Então eu vou quebrar aqui essas pedras. E daqui a pouco eu vou fazer o presente para o caso, galera. Assim, eu vou fazer o presente para o caso. Eu vou dar um presente muito da hora pra ele. Não é uma espécie que ele curta. Por que eu vou dar esse presente? Porque ele me aceitou na vila. Ah, ele me recebeu muito bem aqui na vila. Ele falou que eu poderia vir pra vila. Então eu vou dar um presente pra ele. Porque, mano, no caso é um cara legal. E ele também tá deixando aqui de utilizar os itens dele. Ele mesmo já falou. Olha, galera. Quem quiser usar no meu baú lá pra duplicar e tal. Podem usar. Vai ajudar vocês. Só que eu não quero, tipo, usar agora. Eu quero fazer o meu. Porque, tipo assim, adianta o meu processo e adianta o dele. E adianta o processo da vila também. Imagina ter dois daquilo ali. Aí, tipo, vai ficar duplicando pra mim e pra ele. Ah, pra geral. Tipo, vai dar adianta no processo pra geral. Mas como uma forma de agradecer ao caso. Eu vou dar um presentezinho pra ele lá, mano. Um presentezinho. Eu acho que ele vai curtir, mano. Ok? Ele tá, tipo, nas tecnologias. Eu vi que ele vai fazer uma casa futurista ali. E eu acho que vai ficar da hora pra ele. E, mano, sério. E aqui na vila vai ter vários desses. Já tô dando dica, mano. Tô dando dica aí. Então, mano. Vocês vão comentando o que vocês acham. Caraca, tem idol aqui. Eu não vou pegar. Tem espaço mesmo, tá? Pra pegar isso aqui? Acho que não, hein? Tá, deixa eu ver o que eu dropo aqui. Tá, dropa isso aqui. Caraca, eu já tô com muita pedra. Tá dando isso. Eu vou pegar essas pedras aqui. Dando-se esse iron aí. E beleza. Vou lá. Vou botar isso aqui pra esquentar. E é nóis, galera. Caraca, eu tô com um print aleatório do nada aqui, né? Boa, Jamanta. Boa. Boa. Isso aí. Isso aí, Jotinho. Você tá muito inteligente, galera. E, gente, não esquece de deixar o like no vídeo, como eu falei pra vocês, hein? Se tiver muito like, 500 likes, a meta aí, eu vou trazer uma hora da série, mano. Uma fucking hora de Minecraft atividade pra vocês. Então, mano, eu acho que você vai... Caraca, tem um zumbi aonde, mano? Deixa eu ouvir o barulho de zumbi queimando, mano. Caraca, onde é isso? Acho que é em alguma caverna dessa, em alguma coisa dessa. Tá. Deixa eu colocar essa aqui que tem mais. E deixa... Caraca, mas pera aí. Como é que eu... Como é que eu pego a mochilinha que tá ali? Aí, ué. Sim. Como é que eu pego a minha mochila, gente? Tá aí uma coisa que eu não sei agora, né? Uma coisa é colocar nas costas. Outra coisa é... É dropar ela. Como é que sai, mano? Juro? Eu não sei. É aqui, será? Não. Não. Ih, galera. Não faço a mínima. Olha, o Stux entrou aí. Beleza. Eu não faço a mínima, mano. De como eu pego a minha mochila. Caraca, mano. Olha o Stux ali, ó. Tá. Eu vou colocar madeira ali. Vou pegar madeira. E vou... E vou colocar pra, tipo, né? Comenta aí, galera. Como é que eu tirar a mochila? Eu juro agora. Eu tô tipo... Como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui? E pior que tá tudo meus itens lá, mano. Tá tudo que eu vou precisar lá. Caraca, galera. Tá. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Depois eu... Eu tento descobrir como é que eu tiro isso aqui das minhas costas. Se vocês puderem comentar aí, eu vou aceitar muito top, tá, gente? Vou ficar feliz se vocês comentarem aí. É nóis, tá, gente? É muito... Muito legal. Muito favorável. É muito favorável. Beleza. Show. Deixa eu pegar aqui. Boa. E daí... Acho que boa. Acho que dá isso aqui. E aí? E aí? Show. O estuquezinho tá ali. Deixa eu... É, tem que transformar a madeira aqui, né, galera? Tem que transformar a madeira. Show, galera. E agora eu vou deixar essas pedras aqui aliantando. E, mano, eu não sei como é que eu... Que eu solto minha mochila, mano. Até agora. Eu não sei, galera, como eu dropo. Eu tô bem triste. Será que é aqui? Não tem nada a ver com o peitoral, né? Tá, não sei, gente. Não sei. Tá, pessoal. O que é que eu vou dar pro Cássio? Vai ser um avião, galera. Assim, vocês sabem que eu tô muito focado no modo de avião e tal. Que eu quero fazer muito o aeroporto aqui na série. E eu queria dar um aviãozinho pro Cássio. Então, eu vou ver aqui se eu tenho os itens. Se eu não tiver o item, eu dou um dos meus, que eu já tenho pronto. E aí, depois eu faço um pra mim de novo. Porque, mano, meus itens tá tudo... Tá. Deixa eu ver aqui. Um aviãozinho da hora pra me fazer pro Cássio. Tem esse. Não. Esse não. Não, 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 não. Caraca, tem um que só faz com um bloco de Iron, mano. Caraca, esse é o P. Mano, eu tenho que ver... Ferro. Iron. Eu tenho Iron. Iron Lory, mano. Pra que isso? Iron normal. Pra que isso? Tá, deixa eu ver. Tem tudo preso de ferro, né? Caraca, mano. Eu juro que eu queria saber como eu pegava minhas paradas de volta ali, né? Minha mochilinha. Mano, será que... Pera. Será que é assim? Control, Shift... É, não... Acho que não é não, galera. Acho que não. Deixa eu ver aqui nos controles. Adventure B. Togo B. Open. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma tecla que não tá usando aqui. Caraca, mano. É tudo usa aqui, mano. Nesse modpack. Tá. Isso aqui já tem. Isso aqui já tem também. Tá. Aê! Caraca, consegui, galera. Show. Tem dois ferros aqui. Tem mais ferro aqui. Boa. Vou colocar esses ferros aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Mano, é muito item no inventário só, gente. Você dropa isso aqui. Vou colocar esses ferros aqui, 38. Pra mim poder, né? Derreter aqui. Deixa eu apertar aqui. Show. E eu não tenho carvão. Mas eu tenho madeira aqui também? Não. Eu não tenho carvão. Eu tô numa crise, galera. Chamada crise do carvão, tá? É. A crise do carvão bateu aqui. Tá. Vou pegar aqui madeira de novo. E aí eu vou conseguir craftar um aviãozão OP pro Cásio. E dar pra ele, né? Eu tenho os meus. Eu vou ficar com os meus. E eu vou dar um avião da hora pro Cásio também, né? Eu poderia estar feito um machado. Pera aí. Eu acho que eu tenho um machado aqui. Caraca, mano. Eu tinha tanto item. E meus item. Tipo assim. Sumiu, né? Nessa mudança aí. Mas beleza. E ali tem a teclazinha de tirar a bagulha das minhas costas. Eu acabei de ver. Mas deixa ela aqui, mano. Eu acho que fica da hora. Nas minhas costas e tal. Boa. Deixa eu pegar aqui mais madeira. E, mano. Eu vou fazer um avião da hora, gente. Pro Cásio. E eu vou colocar lá. E, mano. Vocês mandam ele ver lá, né? E é nóis, né? Galera. Comenta lá no vídeo do Cásio. Vem o presente Jotinha. E fala pro Cásio que a gente vai fazer um aeroporto, tá? Então pra ele ficar tranquilo. Que ele vai usar, sim, aquele avião. Vai ter um aeroportozinho pra ele decolar. E, mano. Sério. Vai ter muita coisa da hora aqui, galera. Deixa eu apertar aqui meu backpack. E vou guardar alguns itens lá. Show. Putz. Eu guardei a madeira, né? C. C. Cedilha. E aí. Boa. Aí eu vou aqui, transformo. Vou colocar aqui no baú. Pra gente poder fazer nossas paradazinhas, galera. Vamos lá. Olha só. Bota isso aqui. E aqui vai transformar todos os aeroportos. Eu preciso de uma crafting table. Então deixa eu pegar quatro aqui. Uma, duas, três, quatro. Boa. Vamos fazer uma crafting. Crafting tables. Boa. Deixa eu colocar ela aqui. E eu preciso ver. Deixa eu ver um avião que eu vou fazer pro Cásio aqui, galera. Caraca, tem... Nossa, esse é gigante, hein? Caraca, esse é OP. Caraca. Bom, esse não. Vou dar esse aqui não. Eu quero fazer isso pra mim. É OP que eu vou ter todos. Minha meta é ter todos. Eu tenho redstone, galera. Ah. Vou fazer um bloco aqui de redstone. Pera aí. Boa. Um bloco de redstone. Cadê o que eu vi aqui? Aqui, ó. Esse aqui. E eu preciso de quatro blocos. Nove mais nove. Dezoito. Trinta e seis iron. Mano, eu vou gastar meu serro tudo com o Cásio. Meio, eu acho que vai dar, hein? Vinte e um. Vinte com... Vinte e um. Dezoito. Ah, vai dar sim. Vai dar tranquilo. E aí a gente já faz aqui. Fechou. Deixa eu aproveitar, galera. Eu vou fazer aqui, ó. Já tem mais bloco aqui. Ah. Deixa eu... Mano, é muito item no inventário. Tá? Dropa isso aqui. E aqui, olha só. Vou começar a puxar. Aqui vai ser uma das torres. Ah. Olha só. Até a Jota entrou aí. A Coca-Cola. Beleza. Olha só. Vou colocar. Aqui vai ser minha torre. Beleza. Então, ó. Vou... Óbvio que eu vou quebrar aqui da lei, tá, gente? Óbvio. Vai ficar da hora isso aqui. Eu vou quebrar aqui da lei que eu fiz. Boa. E aqui, olha só. Nossa. Aqui tá... Né? Aqui eu preciso colocar a terra, galera. Deixa eu tirar daqui. Sim. Sim. Beleza. Deixa eu dropar isso aqui. Mas beleza, galera. Deixa eu ver aqui. Rapidão. Show. Tá. Depois eu faço isso aqui, galera. Deixa eu ver se meus... Meus iron já se foi aqui. Eu tenho 32 já. Tá. Eu preciso de mais madeira. Galera, sério. Tá. Deixa eu ver um item que eu posso usar como... Como coisa aqui. Deixa eu ver, galera. Deixa eu pegar mais madeira aqui. E aí, a gente... A gente coisa, galera. A gente termina de fazer ali. E eu já faço o avião lá pro Cásio. E já vai ser da hora, galera. Eu só preciso de mais madeira, mano. Sério. Meu cavão aqui tá sendo madeira. Porque, mano, eu não tenho cavão. Eu tô tipo... Como que eu não tenho cavão? Nem no pleno 13º. Se pau, é 12º episódio da série. Não lembro. Como é que eu não tenho, entendeu? Eu tô tipo assim, mano. O que? O que? O que é que tá acontecendo comigo, galera? Tá. Dando esse drop aqui, dali. Show. E bora, galera. Vamos que vamos, que eu tô empolgado. E aí, mano. Só vamos, galera. Olha só. Beleza. Deixa eu colocar isso aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Enquanto vai derretendo. E eu vou fazer aqui mais blocos de iron, galera. Olha só. Divida aqui, divide aqui. Divida aqui, divide aqui. E divide aqui. Boa. Divida mais um aqui. Show. Boa. Opa. Beleza. Tá. Quantos aqui eu vou precisar? De quatro, né? Caraca, mano. Já tá quase, galera. Já tá quase. Oito. Cinco, no caso. Seis. Caraca, mano. É sério que não vai dar? Sete, galera. Pera. Deixa eu ver se no meu... No meu bagulho aqui tem. Não tem ferro aqui, é sério? Tá, mas tem ferro ali. Tem ferro ali na frente, galera. Vamos lá. Eu vi que tem ferro aqui na frente. Então, falta dois, galera. Dois. Me? Lá os creepers. Muito louco. Falta dois irons pra gente poder fechar ali e fazer o aviãozão e lá. Vai lá pro caso pra dar de presente pra ele, galera. Então, vamos aqui. Olha só. Boa. E olha, esse episódio tá sendo até mais longo. Já tá quase 20 minutos de vídeo aí pra vocês. Porque eu só tava comentando. Faz esse episódio mais longo. Então, tô fazendo aqui, tá, gente? Caraca, tem esse vídeo certinho, mano, aqui. Boa. Boa. Show. Deixa eu ver o que eu dropo aqui. Porque, mano, a cada item que eu arrumo aqui, eu tenho que trocar outro. Show. Beleza. Aqui tá de boa. Agora eu já vou lá derreter. E aí a gente já começa a fazer as paradas, galera. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos correr aqui. E, mano, tá quase, galera. Temos quase fazendo o presente do Casio. E beleza, mano. Beleza, beleza. Acho que a Jota quer gravar o Stux. Não sei. Eu acho que eles querem que eu passei por lá no episódio deles. E eles estão falando ali quando eu acabar avisar. Beleza. Vou acabar de gravar o meu vídeo. Porque eu acho que vai me colar no Discord pra gente gravar. Ai, pessoal. A Coca-Cola não vem me bater, não, né, gente? É sério que a Jota veio aqui. Ah, mano. Mano, a Jota tá com a bota OP. OP. Ele tá com a bota OP ali, mas beleza. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Pera aí. 13 Iron. Como que... Ué. Acho que bugou, galera. Tá, deixa eu fazer mais um bloco aqui. Beleza. Beleza. 4. E eu espero que não venha nenhum Creeper me matar. Oi. Ai. Oi. Olha. Mano. Eu vou matar o Stux. Mano. Sai, mano. O cara é chato. Nossa senhora. Tá. Beleza. Deixa eu fazer aqui, galera. Olha, bota um aqui. Dois aqui e dois aqui. Boa, galera. Tá pronto o presente pro Cássio. Sem cedilha. Deixa eu ver se eu tenho madeira, tá? Eu preciso de madeira. Oi. Oi. Oi, Tux. Caraca. Tem um Pac-Man gigante ali, tá? Mano. Caraca, velho. Quanto bicho. Beleza. Tá, galera. Eu vou ver se o Cássio tem alguma plaquinha ali. Eu vou fazer um furto na casa dele. E vou colocar o presídio dele lá. Oi. Beleza. Vamos matar o Pac-Man. Pera. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar as madeiras do Cássio. Pelo menos isso, tá? Pelo menos isso, né? Cássio. Eu citei muitas, mano. Vamos fazer aqui. Eu preciso de um baú. Um Crash Table aqui. Beleza. Vamos fazer aqui, galera. Aqui, aqui, aqui. Um baúzinho. Show. E aqui. Dropa aqui fora. Beleza. Ele dropa itens segredos. É o louco. O Pac-Man que dropa itens segredos, galera. Aí sim. Depois eu vou... Depois eu vou lá com o Stux. Beleza. Tá, tá. Eu quero madeira, mano. Tô roubando as madeiras do Cássio. Mas, Cássio, depois eu coloco, tá, mano? Você vai ganhar um avião, mano. Em troca. Então, né? Não vai fazer diferença na tua vida. Uma madeira. Vou dar bacon em troca, tá? Tá, agora... É. Dê-me-se. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Show. Pera aí, galera. Tá, o Stux que você já entrou no Discord, que ele falou que quer me ajudar ali. Pera aí, galera. Eu vou... Vou fazer aqui, ó. Já vou... Já vamos matar aquele Pac-Man, galera. Já vamos matar aquele Pac-Man. Deixa eu colocar aqui. Show. Já vamos dropar... Caraca, mano. Tá, dropa isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Presente. Presente do Jotinha. Divirta-se. Show. Vamos colocar aqui. E pronto. Tá lá o presente do Cássio. E vamos entrar aqui no Discord. Vamos ver o que o Stux quer, mano. Que a gente vai lá batalhar contra o Pac-Manzão. Muito louco agora, galera. Vamos. Alô, alô. Alô, Stux. E aí, tá gravando? Aham. Então, o Pac-Man, cara, ele tava aqui e sumiu. Ele sumiu, mano. Sério. Ah, mano. É só porque eu falei que ia matar, mano. Ah, mas tu viu? Tu viu onde que ele tava? Vi, eu vi. Ele tava aqui. Aí eu falei, não, depois eu vou lá. Aí, depois você falou, vim pra cá, vou matar. Aí eu falei, não, vou matar então com o Stux. Só que aí ele sumiu, mano. Ah, perdeu a chance, né, bro? Tá precisando de comidinha? Pega aqui, ó. Não, eu não tava precisando. Não, eu tenho comida aqui. Eu tenho bacon, mano. Entendeu? Ah, mas bacon é ruim. É não, mano. É mó bom. É mó delicinha, mano. É bom, né? É, mano. Ah, cara, que pena que ele sumiu, cara. Porque ele dropa uns itens muito bons, velho. É, eu vi que a Jota conseguiu uma botinha OP, né, por causa disso aí. Ó. Nossa, olha onde, olha a formiguinha. Não, não clica nela, não clica nela. Eu sei, óbvio. Mas, pera, onde é que tem formiguinha disso aqui? Que é difícil achar essa, não é? Isso aí. Pois é. Ah, cara, eu queria achar o Pecmon. Pecmon. Eu acho que ele sumiu, mano. Será que ele despaula? Que isso, cara? Olha o tanto de passarinho aqui, cara. Né, mano? Esse bagulho dá mó tocha. Isso aí. Dá tocha? Dá tocha de redstone. Ih, doida. Ah, tá. E aí, o que que tu tá fazendo hoje aqui? Então, mano, eu tava fazendo ali meu castelo. Você sabe que eu vou fazer um castelo, né? Ah, mas tem que fazer um castelo futurístico. Ah, vou fazer um castelo futurístico, mano. Porque, tipo assim, eu sou o cara do futuro aqui. Eu tenho um avião, você sabia? Mentira, eu quero dar uma volta com o teu avião. Olha, eu vou dar. Ah, eu dei um presente pro Casi, mano. Eu dei um avião pra ele. Nesse vídeo. Ah, depois eu vou te dar um presente também, tá? Você quer um? Ah, eu quero muito presente. Eu vou te dar um helicóptero. Tá? Serve? Ah, pode ser. Então, ó. Serve. Como é que eu vou com ele? Só colocar ele no enxão. Nossa! Eu acho que ele não tem gasolina. Eu acho. Ah, precisa de gasolina. É, precisa de combustível. É. Que louco, velho. Que isso aqui? É, eu tenho um aqui, ó. Aperta R. Pega isso aí, ó. E aperta R. Entra nele e aperta R. Eu acho que ele não tem bem pouca. Ah, não vai. Ei, ei, ei. Ih, rapaz. Ih, não vai, não vai, não vai. É, eu acho que não dá pra encher, não. Mas é facinho de fazer isso. Ah, ah! Ah, você me deu um podre. Nossa, você me deu um helicóptero pudre, mano. Não, mano. Foi que bugou. Ah, mas ele desbugou, eu acho. Não, você acaba... E aí, como é que tira ele? É batendo. Só que eu acho que ele bugou no bloco. Ih, ih, ih. Isso aí. Ah, pega aqui, ó. Ih, estraguei teu presente, mano. Ah, mano. Depois eu faço outro. Ou tu queria me matar. Tu queria me matar, né? Fala tu. Cara, aí, ele droppou, não foi, não? Não sei, hein? E aí, tu já tá duplicando teus itens? Como é que tá aí? Olha, mano, eu tô, tipo assim, eu tô na questão de helicóptero primeiro, mas depois eu vou começar a duplicar meus itens, tá ligado? Vou fazer tudo da horinha. Aí eu vou fazer meu baú lá, tá ligado? Pra adiantar o processo até na vida, porque o caso tem um, aí eu vou fazer um também, aí fica todo mundo usando, tipo, dois, entendeu? É, então tu já viu minha casa lá? Já, mano. Eu fui, tipo, daqui de baixo. Tá lindona, né? É, tu quer ir lá? Tu quer ir lá? Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou te mostrar a minha casinha. Como é que chega lá, Tutti? Como é que chega lá? Ah, por enquanto eu tenho que usar o... O TP, né? O portal gun. Não, o portal gun. Sério? Ah, então... É, porque eu ainda não fiz uma... Mas cadê você? Eu me perdi. E aí, e aí, mãe? E aí, mãe? Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa. Você vê que eu posso me matar aqui? Pera aí, vou me matar aqui, aí eu dropo o... Um negocinho pra ti. Pode ser? Tá, mano. Mas eu acho que não tá muito bom nela aí, né? Tá, ó. Clica, vai ali no... Eita. Vai ali na casinha do caso. Vai lá na casinha do caso. Eu tô na casa do caso. Tá. Tem um portal ali, não tem? Tem um zumbi aqui, isso sim. Vai lá, vai lá. Vai no portal. Tá do lado da casa ali. Mano! Quantos zumbis, Tux. Ai! Vem, vem, vem. Aí, ó. Joguei o portal aí. Vem, aí. Eu tô indo. Oi. Você tá trollado, né? Ah, não. Esse daqui é o canal da Jota. Hã? Esse daqui é o canal da Jota. Pera aí, pera aí. Vou jogar de novo. Tá aí. Ah. Vem, tá aí no chão. Fui. Caraca! Nu! Tá bonito, né? Mano, o que é isso? Eu pensava que o caso tava upendo essas máquinas. Isso aí que tá mais, mano. Não, mas ele tá upendo. Ele tá upendo. É que minha casa é muito bonita. Olha isso aqui. Nu! Caraca, hein, Stux. Tá podendo, hein? Casinha na montanha, ó. Casinha boa pra explodir. É, brincadeira. Olha! Olha! Ih, ai! Nossa, tu vai ser assim, então? Não, não. Brincadeira. Tu vai ser assim? Já sei quem vai ser o próximo que eu vou trollar, então. Opa, o quê? Ó, se me trollar, meus espíritos me falam, tá? Aí vai... Ih! Por que você tá jogando o pintinho em mim, mano? Ó, se não troca, não. Ó, eu também tenho. O que é isso? Truppou um monte! É, mano. Eu tenho vários, ó. É porque eu sou muito pintoso. É, o cara dos... É, mano. E aí, tu tá precisando de alguma coisa aqui? Aí eu duplico pra ti, cara. Não, não, não. Não, não. Eu tô tranquilo, sabe? Eu vou fazer isso em breve também, sabe? Tá tranquilo e favorável? É, mano. Eu tô tranquilo e favorável, sabe? Ô, perfeito. Então, mas... É, show. Nossa, ele tem os bagulhos no OP já, mano. Do Avarite. Olha isso. Ah, nada a ver, irmão, não. Você manja, né, mano? Você manja desses bagulhos aí. Ah, tinha Avarite eu manjo, mas de tecnologia que tem aqui, eu não manjo muito, não. É, me divoar. Ai! Mas, gente, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano. O Stux colou aí do nada, mano. Mano, espere que vocês tenham curtido aí. Passa lá, vamos ver o vídeo do Stux também, mano. Ele tá gravando a série também. O link do canal ainda tá na descrição. E aí, esse cara, aquele abraço. Deixa seu like. Valeu. Falou. E eu fui!